De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi, no dia em que me viste De repente vende meus filhos pra uma família americana Eles tem carro, eles tem grana, eles tem casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar e pegar o sol em Copacabana Acenda a lâmpada às seis horas da tarde Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Fogos de línguas de dragões Vagalumes Numa nuvem de poeira de neon Tudo claro, tudo claro, a noite é assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o foco lá no beco e o farol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter sol Acenda a lâmpada às seis horas da tarde Acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Fogos de línguas de dragões Vagalumes Vagalumes Numa nuvem de poeira de neon Tudo claro, tudo claro, a noite é assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o fogo, o fogo lá no beco e o farol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter sol Essa noite, essa noite vai ter sol A luz acesa na janela lá de casa 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 A luz acesa na janela lá de casa